Olá, boa noite. A Prefeitura de Porto Alegre vai apertar o cerco aos contribuintes com dívidas de tributos municipais, com destaque para o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Mais de 50 mil devedores vão receber notificações para regularizar as pendências. E esse aperto de contas, esse acerto de contas, para quem não for pagar, no caso, o município, pode acabar sendo incluído no Cadastro de Proteção ao Crédito. 53 mil contribuintes serão notificados nesta etapa. São 100 milhões de reais que a Prefeitura busca recuperar de um total de 720 milhões de dívida ativa, ou seja, da quantia devida por pessoas físicas e jurídicas ao município. Aqueles que forem selecionados para quitar sua dívida vão receber em casa, uma carta com uma proposta de pagamento em até 36 vezes. Mas também é possível vir até a Travessa Mário Cinco Paus, na loja de atendimento da Secretaria da Fazenda, no centro de Porto Alegre, e negociar para dividir o débito em até 72 parcelas. A não adesão significa que, num próximo momento, ele poderá ser inscrito em Cadastros de Proteção ao Crédito, ou ainda ser protestado em cartório, dependendo do valor, e também, na sequência disso, sofrer uma execução fiscal, que pode culminar, inclusive, com a penhora do imóvel. Então, é um momento que tem uma oportunidade boa para aquele contribuinte que, às vezes, nem lembra que tem a dívida, esqueceu. Então, ele vai receber em casa sem ter que se deslocar aqui para saber, ou seja, já vem pronto, ele paga e volta a estar em dia. Para este especialista, é importante que o contribuinte acerte as contas com a Prefeitura e passe a planejar o pagamento do imposto. Quando chegar em janeiro, que é o mês que tem várias, não só IPTU e IPVA, também, tem um desconto significativo, para tu pagar à vista. É a grande sacada do consumidor responsável e consciente. Paga à vista. Não pode, mas tu tem capacidade de pagar parcelado, paga. Nunca deixa transformar esse tributo em dívida ativa. Neste ano, 47% do total do IPTU em Porto Alegre já foi pago no período de desconto à vista. A partir de 8 de março, inicia o prazo para quem quer pagar em 10 vezes.